E aí galera, de boa? Mr. Jorge, gravando mais um vídeo pra vocês, olha que maravilha! A frase filosófica do dia, a prática leva à perfeição, mas nada é perfeito, então pra que praticar? Começo o vídeo com essa frase filosófica do dia, porque eu quero falar de algumas coisinhas, meio assim, tipo, pessoas perfeccionistas. Mas Michael Jackson era um grande exemplo de ser uma pessoa perfeccionista. Mas o que leva uma pessoa a ser perfeccionista? Ela é que é tudo perfeito, ela pensa que as coisas são perfeitas no mundo, mas nem tudo é perfeito nessa merda. Então, tipo, se a pessoa pensa que tudo que ela for fazer vai ser perfeito, ela vai enlouquecer. É a mesma coisa que a gente tem que lembrar de respirar. A gente não precisa se lembrar de respirar, cara. A gente a respira ao normal. A uma ação involuntária. Graças a Deus, senão a gente morreria, né? Enfim, existem vários mistérios no corpo humano, tá ligado? Que fazem a gente pensar esse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas que tem bipolaridade. O que vem a ser a bipolaridade? É, acho que é um distúrbio, sei lá, uma doença, alguma coisa. Que a pessoa uma hora tá de bem. Bacana, cara. E outra hora está de mal. Desliga a porra da câmera, eu não quero saber. Desliga essa merda. O cara, tipo, eu não conheço muitas pessoas que tem bipolaridade, tá ligado? Mas conheço muitas mulheres com TPM. E eu quero falar sobre isso também. Agradeço a Deus todos os dias por ter nascido homem. Porque vejam o quão forte é uma mulher. Primeiro, ela, quando tá crescendo, os seis começam a aparecer. E isso é bom pros homens, mas é ruim pra elas. Por quê? Elas têm que usar sutiã. Aquela coisa, cara, deve ser apertada pra caralho. E dependendo do tamanho que for o seio dela, na medida que cresce. Cara, na boa, ela vai ter um puta problema na coluna, velho. Por isso que elas fazem redução de seios. Segundo, a garota, sei lá, velho. Hoje em dia, eu já nem sei mais que idade uma garota menstrua, tá ligado? Mas acho que deve começar, sei lá, lá pelos 11, 12 anos de idade. 13, sei lá, enfim. E tipo, aquilo incomoda pra caralho. Deve incomodar pra caralho, tá ligado? E o que seria TPM? Tensão pré-menstrual, certo? No meu ponto de vista, eu acho que de vários homens, TPM significa temporada para matança. Porque uma mulher de TPM, Deus o livre, cara, sai de perto que... Sério. A porra vai ficar séria. A TPM vai um pouquinho mais devagar, que você acabou de passar no farol vermelho. Passei nada, passei, Pedro. Eu não vi nada. Cagão. Ah, de novo no vermelho, ali. Passei no verde, tenho certeza. Não foi no vermelho. Pedro, fala alguma coisa. Vai ver que a TPM me deixa ali me dar o tônica. Dar o tônica! A TPM me deixa com depressão, sentimento de desesperança, ansiedade, excitação, tensão, nervosismo, fraqueza afetiva, tristeza, arrepentida, choro fácil e mais sem outros sintomas. Mas da o tônica, nunca! Fora do carro, os dois tem dar um pio! Outra coisa, mulher tem que depilar a axila, mulher tem que depilar as pernas, mulher tem que fazer unha, mulher tem que ir no salão fazer o cabelo, tem que tirar o buço, tem que tirar as sobrancelhas, mulher tem que fazer depilação, seja lá onde for, mas ela sempre tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Mulher tem que ir no shopping, tipo, vai demorar mais ou menos umas 5 horas pra fechar o shopping, mas ela tem que ir naquele momento, porque ela nunca sabe a roupa que vai usar, tá ligado? E, tipo, ela se prepara tudo pro cara, pra quando chegar no encontro, às vezes os caras chegam e falam, Oi, tudo bom? E a mulher fala, Oi, tudo bem? Reparou alguma coisa diferente? E às vezes o cara fala, Não, não reparei nada, não. Você perdeu peso? Velho, na boa, essa aí já é velha, cara. Só se tu for muito retardado pra usar isso. Isso aí é lá do seriado, eu e a patrulha as crianças, tá ligado? Então, meu velho, se tu não sabe como elogiar uma mulher, vá pra puta. As mulheres são uma benção divina de Deus, cara. Mas mesmo assim, prefiro ser homem, homem não... Tipo, mulher sempre teve vaidade, aquela coisa toda, tá ligado? Mas sei lá, cara, o homem... Sei lá, o homem é homem, eu sou homem, tá ligado? Tipo, a gente é o que é. E outra coisa, eu vou botar aqui agora pra vocês, mulheres, prestem atenção. Uma foto, certo? Pra vocês garotas que dizem, Ai, eu sou gorda. Sendo que vocês não são gordas. Vocês pensam que são gordas. Vocês podem pensar que são isso Quando, na verdade, aos olhos de outras pessoas, Vocês são isso. Sacaram? Mas era isso, tá ligado? É... E eu não posso esquecer De mandar um grande abraço Pro meu amigo de coração Irmão mesmo, camarada, irmão do peito, velho. Meu grande amigo Gregory Pavão Esse cara é muito foda Esse cara joga mu total comigo Gregory, amigão, desculpa a demora O cara ficou muito puto Porque nos outros vídeos Eu fiquei de mandar um abraço pra ele Acabei esquecendo Tá? Mandar um abraço pra Andressa Tsunade Sempre olha os meus vídeos Um abraço pra toda a galera de Porto Alegre E pra galera de Fortaleza Tá bom? Acessem o blog do MrJorge .blogspot.com Está aqui o link E era isso, galera Ok? Valeu, boa noite a todos Porque a madrugada é longa Tenho muito o que upar Fui! Beijo do MrJorge Até a próxima A frase filosófica do dia A prática lá da pepe... A pepe... Então, tipo... Se... Se... Puta merda Caralho Cara, na boa Ela vai ter um puta problema Na coluna Por isso que elas fazem Reduz... Reduz... Caralho Menstrual Puta merda